Eu vejo isso, as pessoas que vieram aqui, alguns sertanejos falam que durante o show olham pra plateia e sentem, percebem o que tá acontecendo, conseguem ver as pessoas conversando, pessoas namorando. Você também tem uma conexão com a plateia assim ou você tá ali cantando e é a galera e não tem muito esse lugar? Não, eu tô ligado do público ali, mas eu não vejo ninguém conversando, eu vejo as pessoas cantando, vibrando, chorando, é isso que eu vejo, não vejo ninguém falando de outra coisa, a não ser a música que eu tô cantando na hora. A calcinha você também já deve ter recebido. A calcinha joga um monte, certo? E aí, o que você faz? Ela usa aqui, você guarda a calcinha? Tudo guardado lá pra lembrar. Você guarda mesmo? Guarda tudo. Pode abrir uma revendedora de calcinha, olha só. São lembranças, né? São lembranças, né? Melhor que jogar uma Coca-Cola, jogar um negócio e você bate na tua testa, rapaz, melhor a calcinha mesmo, não é mesmo? Pô, muito melhor. Mas você guarda de verdade ou é brincadeira? Não, guarda mesmo. Olha só. Guarda mesmo, guarda tudo. Daqui a pouco a Matias tá abrindo a Demilus dele, né? Lembra? É, porque tá solteiro é até bom. A mulher vai na casa e fala assim, quer escolher uma calcinha? Fica à vontade. Um sutiã, um sutiã, uma lingerinha que você quer, tá aqui e leva pra você. Tá solteirão, ou seja, ainda tá aproveitando bem as calcinhas que manda. Já pede pra calcinha próxima que mandar, já manda com o telefone pra ajudar. E mandam muito com o telefone. Mentira, é verdade. Eu tô achando que tô inventando aqui. Quase todas, quase todas vêm com o telefone. Ou um bilhetinho, ou escrito na própria calcinha. Ou elas tiram na hora e jogam. E ele reconhece pelo cheiro. Isso aqui é Patrícia. A pessoa tira e escreve um bilhetinho. Você já chegou a ligar pra Ruma, já? Não. Ei, ei. Claro que não, né, Fábio? Amada, amada. Não, eu tô dizendo solteiro. Eu não sei nem quem é. Por isso, pra descobrir quem é, pá. Eu gosto de lembrança, né? É que hoje em dia eu tinha que jogar já com o Tinder. Já tem que jogar a calcinha já com o arroba. Aí sim, ei. E Shelly te amo. Aí pronto, já leva lá. Com três fotos boas, né, Breno? Já manda com o currículo. Mas nunca ligou nem de curiosidade pra passar um trote? Não, não. Nunca liguei. Poxa, agora eu queria ir na tua casa ver essa calcinha e ligar pra uma dessas. Uma vez aconteceu, agora eu tô me lembrando. Uma vez eu liguei pra uma menina. Olha aí! Aí é que começa aqui, ó. Liguei pra uma menina, ela era cega. Ela mandou num recado pedindo que eu aparecesse num programa de televisão, que ela queria me ver, mas ela dizia que era cega. Mas eu liguei pra dar atenção pra ela. Ela não acreditou que era eu. Liguei, então, onde eu tô eu ter ligado pra ela? Ela não acreditou. Ela apareceu na frente dela pra mentir, não é você?